Abremos aqui a Akiza Izinsk, acho que é isso, bem bonitinha ela, não? Tem o deck Angel of Roses, então bora lá! Quad Attack, nosso deck padrão desde o começo do game e da série, né, velho? Vamos aqui de papel. Opa, vencemos. Vamos de first to go aqui, mano. Vou descer a Força do Espelho, vou descer a Força do Espelho, descer o Alexandrite, acho que é isso, dá pra fazer. Oh! Eita! Nossa! Black Rose Dragon, eita! Logo de cara, assim mesmo? Na ignorância? Então toma! Passamos o Magic Cylinder, aqui é o Bright Star Dragon. E bora batalhar, aí é isso que tem pra hoje. Aqui é o meu Axe Dragon Nuts, eu tenho o Lick, é de um Spin, de um Rick Pyle e meu Alexandrite Dragon. Bora batalhar. Eita! 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 Vou atacar com o Alexandrite. E... Vou atacar com esse bichinho aqui. Eita! Nossa! Opa, vou ativar com esse bichinho aqui. Eita! Ah, que louco! Vou ativar essa carta aqui, mano. Atuí a carta lá de trás dela, só pra não ter erro mesmo. Então bora batalhar. Alexandrite, pra finalizar. Beleza, pessoal. Vencemos a Kiza e Zinsuke aí. Liberamos aí ela pra gente escolher como duelista. E o deck recipe dela, Angel of Roses. Beleza? Eu já vou salvando aqui. Kral, Kral Hogan. Deck Black Wings. Então bora lá, pessoal. Sem mais delongas. Olha que uma carta ali que doida do inferno. Sei lá o que ela faz. Vou na aleatoriedade. Olha, velho. Vai dar sorte pra lá. Vamos ver first. Carinha mó invocadão, né, mano? Então vamos ver. Eu vou descer o deck tornado. Acho que eu desci essa também. E é isso. É, tem que fazer uma costa de vida. Agora eu posso desligar ela lá. Beleza, galera. Vou descer meu Cyber Dragon aqui. Modo de ataque. E bora batalhar aí. Que é o que sobrou pra gente fazer aqui. Beleza, galera. A gente vai fazer a minha carta. Descer ela em Modo de ataque. Aqui eu já corto meio que a jogada dele ali, né? Bora pra Battle aqui. Olha aquele bicho lá. Que é o que sobrou? Que é o que sobrou? Ai! Não ganho até né, velho. Aperto disso. Duos como? Escurso sim, aperto. Deixa essa armadilha aqui. Vou batalhar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Hum... Eu acho que é Dark. Que lindo. Então... Vamos ver. É... Vamos ver... Vamos ver, vamos ver. Esse é o Axe Dragonaut. Axe Dragonaut. Eu vou atacar aquela carta ali. Vai as duas. O Axe Dragonaut eu vou atacar a outra. Vou passar para mim phase 2. Vou descer meu soldado ilustro negro. Banir o meu Cyber Dragon. E aquela carta eu acabei de destruir propositalmente. Vou... Não. Vou ativar o efeito do meu soldado. Vou banir aquela carta ali. E é isso. Primeiro jogado tem que legal né. Bastante proveitosa. Vou descer essa carta aqui. Vou atacar aquele monstro de zero. Vai, vamos ver. Opa, maravilha. Vou atacar de novo. O efeito do meu soldado ilustro negro. E pode dar 12 ataques por turno. Beleza. Hum, não. Nossa, tanto de cartilho desse cara. Esse é o Alexandrite. Vamos batalhar aqui. Vai para aquela cartinha ali. Vai para aquela cartinha ali. Vai para aquela ali. Vai para aquela outra ali. A mesma velocidade que ele desce. A gente destrói também. Tem isso né velho. Pelo menos isso. Vai ser essa. Soldado ilustro negro. Eu vou atacar. Uh, esqueci de tirar o efeito. Um burro. Olha o que você vê. Vai ter acabado agora. Meu Jesus. Ai ai ai. Vou finalizar ele por uma vez. Está dando trabalho já. Beleza pessoal. Vencemos o Crawl Hogan ai. Liberamos ele. E o deck dele é Black Wind. Beleza. Vou salvando aqui. Então é mais ou menos isso. Tchau.